Eu treinei com o Ramon hoje, e ninguém entende a pressão que ele tá passando melhor do que eu. É muita pressão. Muitos dos atletas top de alta performance, eles têm traumas, cara. Porque teve uma violência contra eles. Vocês não tem que desmotivar o cara. Todo mundo pode pegar um segundo lugar, pô, na 202, né, até 92 quilos. Eu tive meu primeiro segundo lugar. E eu nunca perdi depois disso. Como é que fica a cabeça de, tipo assim, como é que cuida dessa cabeça pra ir atrás do sétimo título? Como é que cuida dessa cabeça pra lidar com a pressão que, por exemplo, a gente falou do Ramon, que ele tá lidando, tipo, pra ser campeão a primeira vez, ganhar do Siban, e aí manter. Porque a galera já tá falando. Porque o brasileiro, ele é muito legal, ele é, mas ele pega muito no pé. E, tipo assim, se o Branda for campeão e na segunda vez, a gente não quer isso, mas vamos supor, bata na trave, a galera vai falar assim, ah, já não é tão bom mais, entende? Como é que lida com isso? Porque o atleta é um só, né? Peraí. É, ótima pergunta. Posso tomar o Mijão? Pode, meu irmão, vai lá, por favor. Fica à vontade. Tá com a mão limpa aí? Coloca a câmera pra ele no banheiro também. Só pra responder a sua pergunta, eu treinei com o Ramon hoje. E ninguém entende a pressão que ele tá passando melhor do que eu. É muita pressão. E quando você não atinge suas próprias expectativas, ou talvez você não chegue à vitória que tá todo mundo esperando de você, é duro, bicho. Não quer dizer que você não treinou o suficiente. E de entrevistas que eu vi dele falando sobre o assunto, ele falou, ah, não tive tempo suficiente pra preparação. Acho que ele teve seis semanas pra se preparar pra essa apresentação. E é difícil. Você não consegue se preparar pra uma apresentação dessa magnitude com tão pouco tempo. E eu treinei com ele hoje, olhei pra ele, e ele tem uma genética absurda, bizarra. Ele é um absurdo, né? Vocês têm dois caras que, olha, eu levanto a bandeira do Brasil aqui pra vocês. Levanta a bandeira brasileira no mundo todo. Vocês não têm que desmotivar o cara. Todo mundo pode pegar um segundo lugar, pô. Na 202, né, até 92 quilos, eu tive meu primeiro segundo lugar. E eu nunca perdi depois disso. Nunca cheguei em segundo depois. Isso me assombrava, bicho. O segundo lugar te assombrou? Me assombrava. Me assombrava o segundo lugar. Eu sabia que eu deveria, poderia ter ganhado. O que eu poderia ter feito pra ser melhor ainda? Pra ser... Foi a pior e a melhor lição que eu tive na vida. Porque eu fui aquele tanto além, cara. Eu fui além. Eu fiz tudo que ninguém vê, né? O que você faz quando as câmeras estão desligadas? Quando você não tá no Instagram, postando, né, a story, quando você não tá falando nada. É fácil você comer um negocinho a mais quando ninguém tá olhando, ou beber um negócio e você não tá, né, devendo beber, ou ficar acordado mais tempo do que você deveria, ou pular um cardio, né, não fazer o aeróbico ali. Mas quando vem o segundo lugar te assombrar, aí você se destaca da manada, bicho. A próxima vez que você subir no palco, você vai lembrar. Então, pior e melhor coisa que acontece com você. Falei isso pro Ramon. Mas não se deixe derrubar, cara. Mesmo quando você tá em primeiro lugar, quando você é o primeirão, bicho. E olha, me ensinaram uma lição vital quando eu tava começando nesse esporte. Eu tava começando e falavam muita merda pra mim. Vocês acham que eu saí ileso de tudo que falaram pra mim e falaram de mim? Não, é parte, né, parte do jogo. Você desenvolve... Você desenvolve a carapaça ali, né? Vai bater em você e cai. É parte do processo. A gente falou disso outro dia. Ronnie Coleman era campeão quando eu entrei no esporte. Todo mundo falava do Ronnie e da barriga dele. E ninguém fala nada do Ronnie agora. Ele é o melhor todos os tempos. Mas na época, a galera achava um jeito de desanimar o maluco. Falar, não, ele tá com a cintura grande, tá com a barriga grande. Mas ninguém fala isso mais. Falavam isso do Ronnie Coleman? É porque... É porque você cria as coisas. Vocês agora são fãs do esporte, e você sabe o que estão falando de você agora, né? Agora, a história é o que ainda vai ser criado. Você não pode viver só no momento que estão falando sobre você agora, porque o futuro pode ser mudado. Então, o que aconteceu, já aconteceu. Aprenda a sua lição, mas não deixe isso te destruir. E eu falei pro Ramon, e falei isso pro Rafa também. Olha, o cara leva muito na rede social. Isso não é legal. E você é um cara, né, que tem talento. E agora, se você vê esse cara, né, com o nariz empinado, se achando... Mas não, não é isso que eu escuto, não. Que ele é um cara humilde, que ele é um cara na dele. E todo mundo tem seus problemas, né? Todo mundo tem seus demônios. Mas se os seus demônios, seus traumas, tiverem canalizados ali por seu treinamento, e você for a melhor versão de você mesmo, e você puder viver uma vida melhor assim, aí você vai educar as pessoas. Você vai falar sobre isso com as pessoas. Muitos dos atletas top, de alta performance, eles têm traumas, cara. Porque teve uma violência contra eles. Eu sou muito aberto. Eu falo sobre todos os meus traumas, porque eu coloco isso no meu treino. Eu me aproprio dos meus traumas. Eu vou falar sobre eles, não vou deixar alguém falar para mim. Então, eu vou crescer meu corpo, crescer meu empreendimento, né? E às vezes eu acordo com alguma coisa na cabeça, mas eu acho um jeito de canalizar aquilo para o meu dia. Que nem você tem seus problemas na sua vida, você tem os seus problemas, ele tem os problemas dele na vida dele. Mas a gente tem que mudar o mindset e transformar em algo positivo. E para responder a sua pergunta, o Ramon tem a habilidade de vencer. O Mr. Olympia Classic Physique. Tem uma genética maravilhosa. Esse cara aqui tem a habilidade de vencer o Mr. Olympia. Não vai acontecer esse ano? Talvez não aconteça nem o ano que vem. Mas a gente vai seguir o caminho. E eu estou rindo aqui, mas a gente assistiu um vídeo ontem à noite da gente treinando. E eu falei, quem que é esse cara que está na minha frente? Porque quando eu vi ele lá atrás, eu vi o potencial. Mas agora ele morfou e virou isso aqui, cara. E daqui dois anos... O que o Rafa virou hoje te assusta? Mesmo você botando fé nele anteriormente, você viu ele anterior e falou, não, beleza, esse cara tem potencial. Mas você olha ele hoje e fala assim, meu Deus, é muito mais. Não porque eu sei o que ele consegue. Eu já acreditava nele antes de ele acreditar nele mesmo. Eu já estava vendo... Eu estava vendo esse potencial não explorado, bem na minha frente. Mas potencial é só uma palavra, né? Potencial é uma palavra. Ah, esse cara tem potencial. Esse cara tem potencial. Isso acontece em qualquer esporte, né? Rugby, futebol... Mas se você não fizer nada com o seu potencial, fica uma palavra vazia. Então ele viu o potencial, acreditou nele e colocou isso na sua atividade. E, né, falando do Arnold Classic Brasil, a gente viu que tinha o potencial dele ganhar. E ele fez tudo ao seu alcance para chegar lá. E ele vai fazer tudo ao alcance dele para ganhar o Mr. Olimpia também. Quando você chega a um novo patamar, tem algo que acontece ali na sua autoconfiança. Tenho a confiança, mas quando você bate esse novo patamar, você fala, bicho, olha só, consegui. E eu consigo mais ainda. Quanto mais dá para espremer esse limão para chegar à melhor versão de mim mesmo? E é isso aí. Conforme você chega ao próximo patamar, você vai buscar o seguinte. Você fala, não tem mais? Eu vou achar um jeito de ter mais.